E aí vou bom dia galera ó nós aí ó vou mostrar para vocês como é que se compra quatro rodas tem quatro rodas com o pneu baratinho tá vendo aí ó vamos lá vamos lá e eu tô aqui ó vou entrar aqui bicho você entra aqui a Lesta eu tô em Lesta você entra aqui nesse lugar entendeu aí você começa a caminhar você começa a olhar ali é um negócio de lixo esse daqui é scrapyard é para descarregar lixo ali tem outro negócio lá e eu não tomei multa bom vamos lá buscar o cara foi difícil é difícil negociar com esse pessoal cara mas eu consegui meus pneu consegui meus pneu a falar nisso consegui os pneu deixa eu pegar minha luva né para pegar esses pneu cara pera aí vou carregar esses pneu aqui pera aí ó para vocês verem vou mostrar para vocês mostrar para vocês comprei 4 pneu 4 pneu 4 pneu com zuel né aí ó 4 pneu zuel e eu também eu as rodas e ó tá aí ó quanto dá dá para ver aí 7 e meio praticamente pneu é novo cara 7 dá para ver 7 e 3 mas aqui tá 4 e meio então vocês verem aí deixa eu virar aqui do lado aí vai ao que eu sou meriva velho quanto que você pagou Bruno? 50 pila velho 50 pila os pneus chora mané chora pneu 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 mais pneu mais o a parte em alumínio né para colocar dentro mas olha só a mão toda suja cara peraí que é que eu vou cortar você bom eu vou vou falar com vocês eu queria ter comprado nova né comprado nova mas como a roda da da dona Maria lá ela tá com não um trinco ela bateu a roda de ferro aí amassou se eu fosse comprar só uma roda de ferro aquela roda de ferro lá ia me custar uns 20 20 cacetada 20 paus e cacetada aí eu falo poxa você vai pagar 20 20 paus em uma roda de ferro cara sem o pneu com o pneu com o pneu né bonitinho o pneu novinho tal ia custar aquilo que eu tô pagando agora 50 paus né aí o que que é 50 paus caraca velho nem sei como é que eu vou te dizer 50 paus que eu paguei aqui ó dizer pra vocês quanto é 50 paus em real 50 paus 50 esterlina em real são 254 reais por uma roda eu tô comprando as 4 rodas nosso carro tá eu tirei tudo lá de trás aliás eu já não arrumo essa bagunça né vocês veem aqui ó eu já não arrumo o carro aí ó nossa parece que caiu uma bomba atômica aqui ó olha meu deus isso tava tudo aí negócio do meu trabalho e tudo aí lá atrás tá as rodas lá as 4 rodinhas vou montar pra vocês fica a dica tem que comprar roda você mora aqui pro lado de Londres Inglaterra aí ó vai nesse faixa caroça cara nesse lugar de scrap metal é onde joga fora os carros eles vendem tudo baratinho cara eu cheguei aqui ele queria vender mais carros mas eu chorei chorei vendeu barato toma leva essa bosta bem aí é um tanto é material de acidente ele já ganhou o dinheiro já agora ele só desmantela e ganha um pouquinho né falou deixa o like aí no canal e vamos que lá tchau 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 tchau